Hoje vai de prog Uma palhinha do que vai rolar na Bora Trance Tamo junto galera Apoio Energia 97, não se esqueçam hein Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Esse foi Carlo Vick, idealizador e dono da Schacht. Uma grande peça que rola aqui em São Paulo.